Ele é do Acre, deu duro, cresceu na vida E nunca mudou seu jeito de pessoa bem querida Um cara humano, um amigo verdadeiro Com o povo mais humilde, anda pelo ar inteiro Foi deputado e senador, ele é o homem que se preparou Pra governar um governo popular Conhece bem nossos problemas, ele sabe a solução Sonhando junto vale a pena Eu tô fechado com o Petecão Ele é do Acre, pelo Acre, com o povo Petecão É tempo novo e se coloca em meu lugar O meu futuro está na palma da mão Meu governador tem nome, eu voto no Petecão Quando ele diz, ele faz Quando ele faz, é pelo povo Tô com o Petecão, com o tempo novo Chegou a hora de um governador capaz Chegou a hora da esperança com a moçada Vamos em frente, o povo chama essa mudança Com o Petecão, gente da gente Meu governador é o Petecão É 55 a solução Voto com o amor no Petecão Eu sigo a voz do meu coração Meu governador é o Petecão É 55 a solução Voto com o amor no coração 55 é Petecão Ele é do Acre, pelo Acre, com o povo É Petecão Tchau 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 Tchau